A Tarde FM tem novidade a partir da próxima semana. Na segunda-feira estreia o programa A Tarde Esporte Clube No Ar, que será comandado por Pedro Centossé, jornalista que já é uma referência esportiva na Bahia. Além dele, o programa terá a participação de Giovanna Rímola. Vai ser de segunda a sexta, das sete às oito da noite, para que o ouvinte fique por dentro das principais notícias, questões, debates, análises sobre o mundo esportivo e sempre com a opinião afiada. O jornalista Pedro Centossé está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Seja muito bem-vindo, parabéns, sucesso para essa sua nova empreitada. Bom dia, Pedro. Prazer ter você aqui. Ah, Jefferson, bom dia, alegria muito grande, prazer meu, Paulinho, Ernesto, a todos vocês que estão aqui ligados com a gente no Iça Bahia da Tarde FM, nessa casa nova, nesse novo projeto e mesmo tendo aí, Jefferson, já alguma bagagem, quando a gente se renova, quando a gente se oxigena, quando a gente tem um novo desafio, parece que a gente está começando tudo do zero. Parece que eu me vejo aqui como um jovem aprendiz ainda da comunicação, onde todos os dias a gente aprende muito com vocês, com o ouvinte do outro lado. E essa vai ser a tônica do A Tarde Esporte Clube Noir, que vai ter a participação, a co-apresentação da nossa queridíssima, essa jovem talentosíssima, Giovanna Rímola, que a partir de segunda-feira o povo baiano vai conhecer ainda mais desse talento. E a gente vai conversar sobre tudo, né? Vamos falar de futebol, evidentemente, dos nossos times, falar de seleção brasileira, se é que seleção brasileira ainda merece ser citada, porque eu vou te dizer, viu? Falar de seleção brasileira está difícil, né, Ernesto? Então, é suscitar esses temas através do esporte e tocar em pontos também delicados da nossa sociedade, utilizando o esporte como ferramenta social. Você já tem um histórico como jornalista esportivo, com passagem em vários veículos de comunicação. E o que vai ter de diferencial nesse programa em relação aos outros veículos que também cobrem esporte? Hoje em dia, Jefferson, quando você fala de futebol, quando você fala de esporte, o que eu acho é que tudo termina muito no oba-oba, sabe? Tudo termina muito naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Afinal de contas, todo mundo é técnico. Todo mundo é técnico, Ernesto, todo mundo acha que sabe tudo e não está errado, até porque futebol e qualquer que seja o esporte não é receita de bolo. Mas eu acho que o diferencial do nosso programa vai ser aquela opinião, sabe, Jefferson, com embasamento, com conteúdo, sabe? Para não ficar só naquela opinião rasteira do achar pelo achar, sabe? Não, eu acho isso baseado em trazer conteúdo, trazer muita informação, trazer aspectos culturais, crimes contra as mulheres. Como é que a gente não trata disso no esporte, uma vez que o futebol hoje ainda é, infelizmente, um espaço tão machista, tão cheio de misoginia, né? De misoginia. Então, assim, a gente vai ter que falar de esporte e abordar outros temas da nossa sociedade. Como é que você vai falar de futebol e vai falar de racismo e não vai utilizar os exemplos que acontecem dentro dos estádios, né? Quando um time brasileiro vai jogar na Argentina ou, infelizmente, racismo doméstico dentro do nosso país. Os casos que, infelizmente, já aconteceram, lembrando agora do goleiro Aranha, enquanto goleiro da Ponte Preta, que sofreu um caso de racismo dentro da Arena do Grêmio. Então, para quem acha que esporte, que o futebol, que é o nosso carro-chefe, evidentemente, é só dentro das quatro linhas, é só entretenimento, está errado. A gente pode e deve utilizar o esporte para tratar de outros temas importantes na nossa sociedade, porque se você se volta para o esporte, o esporte pode acender e colocar um holofote em temas sensíveis que norteiam o nosso dia a dia. Você está me fazendo lembrar aqui um espaço incrível, dos mais interessantes que eu conheci até hoje, que é o Museu do Futebol, lá em São Paulo. Ah, fantástico. Que agora foi todo repaginado, inclusive. Eu sempre recomendo a todo mundo que vai em São Paulo, não deixe de ir lá, não. Porque eu devia se chamar muito bem o Museu do Povo Brasileiro. Exato. Porque é tanta história que tem ali. Exatamente, não é só futebol. Na primeira exposição que eu fiz, inclusive, o tema era racismo por conta de um goleiro, agora me escapa o nome, é uma figura das mais importantes da história do futebol, que era negro e sofreu muito, acho que, numa Copa do Mundo. Barbosa, na década de 50. Barbosa, na década de 50. O Maracanazo, né? O Uruguai é dois a um em cima do Brasil. Isso, isso, isso. Pronto. Esse é um caso clássico, né? Que as críticas foram muito mais exageradas por ele ser um goleiro negro. Exatamente. Aí, quando você vai, você falou do Museu de São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer o Estádio Centenário, no Uruguai, e o Estádio Nacional do Chile, que são estádios, dentro, modernos, mas que carregam um peso histórico gigantesco. Sim. Por conta da questão das ditaduras, das barbaridades que eram feitas lá dentro. Então, o estádio, por exemplo, do Centenário, ele é todo moderno, mas tem uma parte das cadeiras antigas para nunca esquecer, porque quem esquece da sua história, Jefferson, acaba repetindo os erros. E é por isso que a gente deve sempre relembrar. Exatamente. E futebol é tudo isso também, é parte de tudo isso. Todas essas emoções também vão para a arquibancada e vão a campo também, né? E aí, quando você fala, por exemplo, da educação infantil, por que eu estou dizendo isso? Eu vou ser pai agora em janeiro, Maria Antônia está chegando aí com muita saúde, se Deus quiser. E aí, você vai falar, por exemplo, de um caso que alguns amigos meus estavam conversando na nossa resenha ali na academia, e o pessoal estava fazendo assim, eu falei para meu filho que no estádio ele pode xingar, mas que fora dele não pode. Imagine uma cabeça de uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, que peraí, aqui meu pai está mandando um palavrão, né? Em alto e bom som, aí eu vou repetir, aí o pai meio que ok, né? Está no estádio. Aí quando ele chega em casa e fala, aqui não pode. Não pode por quê? Então, é outro tema que a gente já pode... Até da educação infantil a gente pode falar utilizando futebol. E a gente sabe que futebol é paixão. Sim, muito. Assim como a opinião sobre o futebol, muitas vezes, gera uma grande polêmica. Como é que você vai lidar com essa questão? Porque você tem o seu ponto de vista, mas vai ter um equilíbrio entre, digamos, procurar ser mais imparcial, mas ao mesmo tempo botando lenha nesse lado de cá, do lado de lá. Não tem como. Não tem como. Não tem como fugir disso. E assim, todo mundo sabe, até porque quando eu comecei a trabalhar com esporte, era muito engraçado que o pessoal dizia assim, não, eu não tenho time, eu sou Bavi, sou Leônico, Ipiranga, Caliço. Eu sou Vitória, sou torcedor do Vitória, sou sócio do Vitória. Ninguém é perfeito, está vendo? Para você, né? Tem que ter um defeito para justificar que ele é humano, pô. Então, eu digo assim, ele só pode desejar para todo mundo saúde. O resto, meu amigo, eu só posso lamentar. E assim, sempre todas as vezes que eu fui nessa minha bagagem aí... Tô de camisa vermelha hoje aqui, viu, Ernesto? Não, mas aí serve por dois. Pelo menos aqui serve por dois. Aí tá empatado. Aí, e eu ainda vim de azul, né? Então tá, é um pouco equilíbrio. Aí, rapaz, é a primeira vez, eu vou até contar uma história aqui. Eu tive a grande honra de ser apresentado onde eu estava, né? Na Rádio Sociedade, pelo nosso grande e saudoso Raimundo Varela, né? E aí, Varela chegou assim... Pedro, no Balanço Geral, fez assim... Todo comentarista tem um time, não quero que você esconda nada. Eu fiz assim... Bom, Varela, você não sabe o que vou dizer, né? Eu pensando comigo, eu vou dizer qual time que eu torço. Você torce pra quem? Ele achou que eu ia. Fiz na Varela, eu sou torcedor do Vitória. Rapaz, Varela regalou o olho. Tomou um susto e fez assim, porque era algo de diferente. Um menino chegar assim, né? Com essa contundência. Mas vou lhe ser bem sincero. Durante um tempo, Jefferson, Ernesto, Paulinho, todo mundo que tá aqui com a gente... Eu até preferia não dizer no início. Quando eu vim à frente e disse... Minha vida melhorou tanto. Porque o torcedor, agora ele não tem mais dúvida. Ele já sabe. Ele não tem mais aquele mistério. Então, esse fator você tira dele. Isso aí, imprensa civilizada é assim. No esporte e até na política, né? Por que você não pode ter um time? Claro. E o que é que isso me impede de analisar o Bahia? Agora, tem uma coisa que é verdade, pegando esse gancho do que você me perguntou, Jefferson. A paixão no meu comentário pro Vitória, ela é muito mais carregada do que pro Bahia. Pro Bahia é meu trabalho. Não quer me dizer nada agora. Agora, pode ter certeza, torcedor do Vitória, que a crítica aqui ao clube... E assim, o elogio, a gente tenta dosar um pouquinho menos pra também não ser tão fanista, assim. Você vai abrir espaço pra os ouvintes também se manifestarem? Claro, lógico. A gente tem que abrir espaço, né? Então, tem uma frase que é muito bacana que a gente tem que dizer assim, ó. Venha na paz. Venha tranquilo, sem agonia. Venha com calma, venha com parcimônia, sabe? Venha debater, mas não bater. Isso, debater. Naquela do Jorge Amato. Se for de paz, pode entrar, né? É, exatamente. E assim, é importante, porque como eu falei no início, futebol e como esporte em geral não é receita de bolo, sabe? Você tem uma opinião, aí o ouvinte de lá, Ernesto, vem dizer assim, não, mas Pedro, olha por esse viés aqui. Isso já aconteceu diversas vezes de eu dizer, olha, eu tinha uma opinião formada, mas que já mudou completamente baseado no que o ouvinte acabou de dizer. Ele tem razão e isso engrandece o nosso debate, engrandece o espaço, porque primeiro que ninguém sabe de tudo, a gente aprende todos os dias com todo mundo. E o ouvinte aqui vai ter espaço para poder debater, para poder explanar, para poder resenhar, para poder elogiar, para poder criticar, mas venha na manha. Até porque o ouvinte não alisa e não perdoa, né? Não, agora sim, tem um detalhe também, se vier de lá, pode ter certeza que a gente também sabe matar no peito e devolver, e devolver direitinho. Faz parte também, né? Faz, faz parte, até porque quando você consome futebol e é aquela paixão e assim, todo mundo acha que tem razão, a gente entende que a paixão quando vem demais, a razão vai para o espaço, né? Então assim, basta você ter um pouquinho mais de parcimônia que você vai ter seu espaço aqui na tarde de esporte clube no ar, de segunda a sexta, a partir das sete horas da noite, porque é o bacana do rádio, né? O rádio, há muitos anos, todo mundo dizia, o rádio vai acabar. Vai acabar o quê, rapaz? Esse espaço aqui é bom demais, é democrático e é automático. E deixa, até pegando o gancho do que você está falando, vai acabar por quê? Por causa dessas novas tecnologias, né? Que estão surgindo. É o contrário, um casamento maravilhoso do rádio com a internet. Mas deixa eu te perguntar, porque foi-se o tempo em que a gente, por exemplo, um programa sete horas da noite, você pode muito bem reservar uma notícia, uma informação inédita para divulgar naquele horário. Isso acontecia no passado, porque hoje, com as redes sociais, o público acaba tendo acesso à informação em tempo real, ao longo do dia, ou seja, à noite é possível que aquilo que você vai abordar já tenha sido divulgado, debatido e tudo mais. Como é que você vai lidar com isso? Porque hoje a gente percebe, aliás, quem vive esse tipo de dilema opta pela análise, pela opinião, que muitas vezes é o diferencial. Você vê, o impresso faz muito isso hoje, não é? Por conta desse advento da internet e tal, essa instantaneidade. A gente até que nem sofre tanto isso, porque o rádio é também instantâneo. Mas você vai estar no ar às sete horas da noite para comentar assuntos que foram já debatidos ao longo do dia. Como é que vai ser o diferencial? Tem uma grande vantagem de trabalhar com esporte e trabalhar à noite, porque os treinamentos acontecem à tarde. Então, o que aconteceu no treino, a gente vai ser o primeiro a dar de manhã, ou à noite, perdão. Quente ainda. E assim, o nosso querido Eliseu Godói, que daqui a pouquinho vai ter uma participação aqui com a gente. O que foi notícia ontem à noite? O pessoal está aguardando o quê? A opinião de Eliseu aqui. Então, é esse diferencial da opinião mais embasada, mais carregada de conteúdo, não só uma opinião rasa, que eu acho que vai ser o grande diferencial do Atar de Esporte Clube nesse debate com o ouvinte do outro lado. Porque a informação, ela circula, mas a maneira como você trata essa informação e você tratando essa informação com opinião... Isso pode ser exclusivo. Vai ser não, já será a partir de segunda-feira. Essa opinião exclusiva só vai ter aqui na Atar de FM. Muito bacana a programação, a nova programação da Atar de FM, né, Jefferson? Porque você já tem de seis a sete o Papo Reto com o Ildazio Tavares, falando nisso. Com essa mesma densidade sobre cultura, sobre sociedade de uma forma geral, logo depois engrena aí a nossa nova resenha esportiva aqui nos Pedro Santos. A gente começa, na verdade, às cinco horas com a Atar de Notícias, música e informação, o Rivaldo Luna dando show das cinco às seis da tarde. Mesclando aí música e informação. Aí depois vem o Papo Reto com o Ildazio Júnior e agora Pedro Santos. E aí o Ildazio já pediu até para eu invadir o programa dele. Falei, calma, Ildazio. Você tem seu espaço, a gente vê devagarinho. Não, venha, venha, pode fazer sua zoada. Mas isso é porque ele também está querendo invadir o... Nessa troca aí todo mundo só tem a ganhar, não tem problema nenhum. Todo mundo ganha, com certeza. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jefferson. Transmita nosso abraço também para a Giovana Rímola, que vai estar dividindo a bancada com você e sucesso, é tudo o que a gente deseja. Olha, eu já fui muito bem recebido por você, pelo nosso querido Eduardo Dutti, pelo João Melo, presidente do grupo. E assim, me sinto em casa, já não me perco mais, bastou uma vez a me perder que agora eu já sei direitinho como é que eu chego. E assim, aguardo todo mundo a partir de segunda-feira, às 7 horas da noite. Pode ter certeza que na sua volta para casa, de repente na sua ida para a academia, né? Muita gente que está nessa correria do dia a dia. Na hora que você quiser saber de esporte, mas não só de Bahia e Vitória. Além de Bahia e Vitória, além de futebol, porque assim, quando eu comecei a me apaixonar pelo esporte, era porque o esporte é uma ferramenta que você consegue tratar de absolutamente tudo nessa vida. E dentro da comunicação, Jefferson, tem uma máxima que eu aprendi lá atrás com vários colegas que é assim, quem trabalha com esporte consegue falar de tudo. Quem fala de tudo talvez não consiga falar de esporte. Então a bagagem do esporte, ela é muito importante, sabe? Você fala de problemas sociais, você fala de política, você fala de crimes, utilizando o esporte como plano de fundo. Então o nosso Atal de Esporte Clube Noir vai trazer tudo isso. Mas claro, não está pensando aqui, ninguém pensa aqui que a gente vai fugir do nosso conteúdo central, não. A gente vai se divertir, vai ter muita resenha, vai ter muita opinião embasada e eu espero que você seja o nosso companheiro a partir de segunda-feira às sete horas da noite no Atal de Esporte Clube Noir. Sabe que minha primeira experiência como jornalista foi repórter esportivo? Eu também comecei com repórter de pista. Comecei com a varela, inclusive. Eu comecei como repórter esportivo cobrindo times do interior. Está vendo dois exemplos aqui? Ah, não preciso dizer mais nada. Mas é exatamente esse caso que você falou, né? Eu fui um péssimo repórter esportivo. Eu também. Mas foi minha primeira oportunidade. Eu tinha 18 anos também, era um menino. É sempre um aprendizado. Com varela, imagina, com dois macacos velhos, varela e Chico Queiroz, dois titãs na época do telesporte. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com os dois. Imagina só, você trabalha com varela mais recentemente e trabalha com o Chico lá no início da carreira, onde eu chegava no estúdio, aí Chico estava fazendo os comentários dele, eu parava, ficava quieto, calado, ouvindo, aprendendo. Aquele vozeirão, aquele jeitão esporreteado dele, figuraça. Tudo bom, Pedro? Menino, ainda fazia assim, ó, cafezinho, claro. Tinha que levar o café dele, porque senão não tinha programa. E eu fiz muito isso com muito prazer, porque é dessa fonte, sabe, Jefferson, que a gente pode beber aqui. Porque quando a gente fala de futebol baiano, Bahia e Vitória são duas grandes referências, com grandes referências do comentário esportivo, da reportagem esportiva, da narração esportiva. Então, essa nossa construção como cronista, como comentarista, apresentador, repórter, tudo que eu já fiz na minha carreira é baseado em todas essas pessoas que a gente pode trabalhar junto e, claro, ouvir muito ao longo da nossa trajetória. Maravilha, Pedro, mais uma vez, sucesso, seja muito bem-vindo, um abraço forte. Um abraço, Jefferson. Tá todo mundo ligado, hein, segunda-feira, às 7 horas, com o Atar de Esporte Clube no ar. E olhe, no finalzinho do Atar de Esporte Clube no ar, pode ter certeza que o que vai ser notícia no IC é Bahia, também vai ter espaço por lá. Maravilha. Eu posso ter certeza. Obrigado, meu querido, obrigado, Ernesto, Paulinho. Valeu. Obrigado a todos e até segunda-feira em caráter oficial. Maravilha. 20 para as 9 na tarde FM.